Clara Schumann ou Clara Vick Schumann. Quem foi essa mulher extraordinária? Você vai saber tudo sobre ela hoje, aqui nesse vídeo. Oi! Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e curtir. Meu nome é Simone Leitão, pianista. E eu, aqui nesse canal, te aproximo da música de concerto, dos personagens, das personagens mais importantes da história da música. E hoje o assunto é Clara Schumann. Gente, essa mulher é inacreditável. Tudo que a gente acha que sabe sobre ela é pouco, perto do que ela foi e do que ela representa. Primeiro, Clara foi a primeira mulher concertista profissional. Ela também foi compositora, mas ela gostava mesmo era de tocar. Deu aula no conservatório, na Hochschule de Frankfurt. Mas eu quero começar do começo, da historinha do começo da vida dela, que não foi fácil já de cara. Ela era filha de Friedrich Vick, um professor de música, que tinha estudado, pra ser até advogado, mas ele acabou virando professor de música, e compositor, de certa forma. E Marianne Bigel, que era uma cantora. Os dois tiveram, casaram, apaixonados, tiveram alguns filhos. Clara foi a segunda filha, mas como o primeiro morreu com um ano, ela ficou sendo a filha mais velha. Vou passar rapidamente, a relação dos dois não foi boa, o que fez Marianne se afastar de Friedrich. Levou com ela os filhos, mas quando Clara tinha 5 anos, ela queria realmente se divorciar e ia se casar novamente, ela entregou Clara de volta pro pai. E ele, as primeiras aulas de música de Clara, aliás, um detalhe, essa menina até os 5 anos quase não falou. Ela não falava. E eles achavam até que ela era muda, que ela era surda, mas ela já tocava piano, a mãe dela ensinou algumas coisas. E o pai pegou, ele levou a sério a criação musical de Clara. Assim, o esquete dela era mais ou menos assim, facinho, tipo assim, aula de teoria, estudar. A aula de composição, estudar, 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 comer, dormir. Amanhã a mesma coisa. Era mais ou menos isso. Ele estava preparando a versão mulher de Mozart. Ele queria que ela fosse uma virtuose. E ela foi. Pra vocês terem uma ideia, com 12 anos de idade, ela recebeu uma condecoração do imperador Habsburg, em Viena. A condecoração foi a única vez que foi dada pra uma mulher, adolescente, né, porque ela tinha 12 anos, e protestante. A condecoração de virtuose da música foi dada a ela. Aos 17 anos, Goethe escreveu sobre ela, assim, que ela era o maior talento da Alemanha de música. Então, assim, como pianista. Ela deixou, eu vou falar do legado dela mais tarde, mas vamos ficar com a vida pessoal dela. Vocês já sabem sobre o amor dela por Robert Schumann, que veio a ser seu marido, e da oposição do pai. Então, com 12 anos, de novo, aquela turnê que ela fez, que ela tocou em Viena, ela também tocou em Paris, tocou em Londres. Ela ficou famosa já logo, adolescente. Tinha aquela ligação, pensa o seguinte, Liszt e Chopin já estavam fazendo carreira, e eram mais velhos do que ela. Aliás, ela nasceu em 1819. Então, Liszt nasceu em 1811 e Chopin em 1810. Mas as pessoas comparavam ela aos grandes mestres como pianista. O repertório dela nessa época era um repertório muito convencional que se fazia. Que era, assim, um recital de piano, às vezes, também era música de câmera. Então, às vezes, ela tocava sozinha e depois fazia um quarteto, um quinteto, com os músicos da região, da cidade que ela estava. Ela foi, depois, mais tarde, adquirindo um hábito que se firmou até hoje, de um recital de piano, que eu sempre falo que Liszt criou o recital de piano, mas ela também, ser esse espetáculo solo, realmente. Só pianista tocando de cor, de memória. Depois, acabou conhecendo, já conhecia, né, desde os 8, 9 anos, Robert Schumann, que era um dos alunos de composição e de piano de Friedrich Wigge. Eu não vou falar muito de Schumann aqui, porque o assunto é ela. A gente sempre acaba falando dele. Mas fato é, aos 16 anos, eles se revelaram apaixonados um pelo outro, ao que o pai se opôs veementemente. E ela começou a tocar sozinha. E primeira vez que ela tentou fazer uma turnê sozinha, não se deu muito bem, porque o pai não queria que ela falasse com Schumann, tá? Enfim, começaram a discutir, o pai dela era muito controlador, a gente consegue imaginar, daí, de repente, por que a mãe também se separou. A mãe, que já tinha casado novamente, vivia em Berlim. E ela até que chegou um momento que, por conta dessa situação, que o pai afastou de Schumann completamente, interceptava as cartas, não deixava eles se falarem. Completamente oprimiu com relação a isso. Ela tenta, então, morar com a mãe e cuidar da própria carreira. Então, tudo que ela aprendeu com o pai, que era o manager dela, ela começou a fazer. E ela, de fato, conseguiu organizar uma turnê, tocou novamente em Paris, tocou em Londres, só que, assim, ela já não tinha o pai e não tinha mais ninguém acompanhando ela. Ela foi sozinha. Organizou os concertos sozinha. Imagina, numa época, não dava você ligar pras pessoas, mandava carta. Aí, às vezes, ela chegava lá e o local que ela tinha que tocar não tava preparado. Enfim, um monte de situação péssima aconteceu com ela. Mesmo assim, nesse período, ela ainda conseguiu fazer vários concertos. E o mais importante, ela tava divulgando a música de Schumann. A gente não conseguia imaginar o que seria a carreira de Schumann se, claro, não tocasse a música dele. Ela já era uma pianista super consolidada e tida como a maior pianista da sua geração, do seu tempo. Como eu disse, a primeira pianista profissional. Com 17 anos, 18 anos. Pra você ter uma ideia, em Viena, quando ela tinha 18 anos, ela fez seis concertos em Viena naquele ano. E os grandes críticos, né, gostavam de ir a vários concertos do mesmo pianista. Ô, gente, que saudade. Hoje em dia não tem nem crítico no Brasil, tá, gente? Só pra te avisar. Não existe crítico mais. A gente toca também pros críticos. A gente quer, inclusive, ser criticada. Nem que seja... Não precisa ser positivo, mas, pois é. Isso não existe mais quase no Brasil. Não existe. No Rio de Janeiro não tem. Em São Paulo tem alguns críticos, enfim, que não são músicos. Mas vamos lá. Então esses críticos eram caras sérios, eram músicos, enfim, que iam. E eles gostavam de ver o artista em várias situações diferentes, repertórios diferentes. E ele foi a seis concertos de Clara. E no final ele escreveu, né, no principal jornal de Viena, onde ele coloca todas as críticas do ano, dizendo foi o maior concerto do ano em Viena. Que foi, na verdade, um recital dela. Então, assim, eu tô falando de Caratinga, não, nós estamos falando de Viena. Naquela época, todo mundo tocava em Viena. Então, Clara teve essa situação. Aí o que acontece? Depois, ela continua, ela acaba saindo, né? Saiu da casa do pai. Continuiu encontrando o Robert. Quer casar com o Robert. E o pai se opõe na corte, gente. Ele vai na corte de Dresden dizer que ela não pode casar com Schumann. Por quê? Olha que coisa horrível que ele fala. Mas, de certa forma, em algumas coisas ele tinha razão. Schumann era desequilibrado. Ele bebia muito, era alcoólatra. Ela não sabia cuidar da casa. Ela só tinha estudado pra ser pianista, então ela nunca ia conseguir ser mãe. Olha que absurdo. O Schumann não fazia dinheiro. Ele só estava com Clara por causa da fama dela e do dinheiro dela. Lembrando que todo o dinheiro que Clara ganhou a vida toda, sendo pianista, desde criancinha, desde adolescente, ficava com o pai, que dava de vez em quando uns presentes pra ela. E quando ela saiu pra casa que foi morar com a mãe, que ela morou muito pouco tempo, ela foi com a mão na frente e outra atrás, nem partitura ela podia levar. Presta atenção. O pai dela ficou com tudo. Só que o casal apaixonado foi lá, também falou na corte, levou um tempo, ficou indo e voltando e ela imagina o estresse dela, né, viver tudo isso, esse drama todo. Ao fim, a corte deu ganho de causa pro casal, apaixonado. Eles se casaram no dia do aniversário de 21 anos de Clara, né, em 1840. Então começa aí esse casal apaixonado e que também grandes músicos, né. Clara passou muito da sua vida realmente se dedicando a promover a música de Schumann. Ela começou a parar de escrever e ela corrigia as obras dele. Bom, eles tiveram oito filhos. Ela tinha um filho cada ano, ela ficou grávida dez vezes. Eu vou até ler pra vocês aqui o nome dos filhos dela. E algumas coisas a gente pode até saber, enfim, ao longo da vida ela perdeu três filhos, muito triste. Mas vamos lá. Quais são os nomes dos filhos dela? Marie, né, mais velha, Elise e Julie. Então ela teve três meninas. Primeiro, Emile, Ludwig, Ferdinand, Eugenie e Félix. Félix é o último filho e ela tem uma situação muito dramática. Vocês sabem que Schumann morreu em 1856, ou seja, eles ficaram 16 anos casados. Mais ou menos, porque na verdade em 1854 ele teve uma crise de estresse, de depressão enorme. E ele tentou suicídio, né? E depois ele mesmo se colocou num asilo pra, na verdade, num hospital psiquiátrico. Ele se internou nesse hospital psiquiátrico e nunca mais quis falar com Clara. Mas acabou falando mais no final da vida. Essa história é muito dramática. Mas eu queria lembrar pra vocês uma coisa aqui. Durante todo esse período que ela teve um filho a cada ano, quer dizer, nós vamos dizer aí, 14 anos, tendo 8 filhos em 14 anos, dos 21 aos 35, ela fez 150 concertos. Inclusive era do dinheiro dos concertos praticamente que eles viviam. Schumann escrevia também, escrevia muito bem, porque ele tinha uma formação literária muito forte. E ele abriu um jornal que mais tarde acabou sendo comprado por outras pessoas, que foi a nova revista de música. Que era uma revista de crítica, né? Foi ali, inclusive, nessa revista que ficou a famosa crítica dele, a primeira vez que ele ouviu Chopin, que ele escreveu chapô, né? Chapô, senhores, tirem o chapéu. Temos aqui um gênio. Então ele promoveu muitos músicos também com aquela revista. Vou parar de falar aqui. Ele promoveu muitos músicos, principalmente aqueles que ele gostava muito. Chopin, Mendelssohn. Apesar das diferenças, a gente sabe que ele dedicou a fantasia em Dó Maior pra Liszt. E Liszt dedicou a sua maior obra, que é a sonata, né? Esse menor A. Schumann. Mas então, durante esse período, ela não só cuidou da própria carreira. Lembrando, gente, ela não tinha a gente. Só queria parar aqui um pouquinho e falar pra você. Você que fala, Ai, meu Deus, eu não vou tocar porque ninguém me chama pra tocar, porque eu não sei o quê. Pensa bem. Claro, ela já tinha o nome dela. Só que vamos lembrar, ela já não era mais uma adolescente. Ela ficou famosa por ser uma menina prodígio. Agora, ela tem que se firmar como uma musicista séria na sua maturidade, o que é muito difícil pros todígios, às vezes, fazer, sem nenhum apoio, sem nenhum agente. Com um marido doente em casa, sim, porque ele era uma pessoa muito frágil emocionalmente e psicologicamente. Então, ela tinha que dar conta dos ups and downs do marido dela. Eles foram morar em Dresden, onde ele foi maestro da orquestra. Ele tinha uma condição específica, ele era bipolar. Então, quando, dependendo de como ele acordava, se naquele dia ele não quisesse falar, ele ia pra um ensaio da orquestra e ele não falava. Então, tinha muita dificuldade com isso. Muitas vezes, ela ia reger a orquestra pra ele. Ela explicava pros músicos o que ele queria dizer, porque ela conseguia decodificar as coisas dele. Um pouco antes, Brahms os conheceu. Foi levado à casa deles por Joachim. Mas essa história, eu não vou falar aqui, porque essa história, como já disse mais uma vez, eu vou falar sobre Clara. E depois eu vou fazer um outro vídeo sobre Brahms. E mais tarde, um outro vídeo sobre Brahms e Clara. Só que nesse momento, lembrando que, assim, ele já estava numa situação que ele não conseguia mais trabalhar, ele não conseguia ajudar ela. Muitas vezes, ela não tinha nem como estudar piano, porque ele ficava trancado na sala onde estava o piano. E ela ficava com as crianças pela casa. Ao mesmo tempo, ela precisava estudar pra fazer os concertos, porque era dos concertos que vinha o dinheiro da família. Bom, durante os dois anos que ele ficou internado, ela... A princípio, ela podia escrever cartas pra ele, mas até o médico achava que não era bom ela vê-lo. E só no final que ela pôde vê-lo. Ela sofreu muito e mesmo assim, ela fez vários concertos. Ela organizou os próprios... As próprias turnês, né? Sempre... Ela tentou uma turnê na Rússia uma vez, não deu muito certo. Às vezes, as turnês davam super certo, às vezes, davam prejuízo. E como eu digo, né? Você que acha que não tem que cuidar da sua carreira, que alguém um dia tem que te pegar pela mão e alguém vai te ligar e vai falar você é maravilhoso, eu vou cuidar de você. Eu não sei de onde saiu esse mito, porque se Clara Schumann cuidou da própria carreira sozinha e enfrentou os altos e baixos, não sei se... Porque você, no século XXI, com internet, Instagram e tudo mais, YouTube, não pode cuidar da própria carreira, tá? Só vou deixar esse... Chamar atenção aqui, até mesmo porque eu dou mentoria de carreira e é uma das coisas que eu falo para os meus alunos é olhem a vida de Clara. Olhem essa mulher, que era empreendedora. E aí, por fim, ela fez uma coisa extraordinária que é ela mudou a forma de fazer o recital, como eu disse. E o legado dela era sempre tocar mais a música das pessoas do seu tempo. Então, ela sim tocava Beethoven, mas ela sempre tocava... Mas também que tempo maravilhoso para viver, né? Sempre tocava Schumann, tocava Brahms, tocava obras próprias, às vezes não. Tocava muito Mendelsso. E o que ela fez é deixar esse legado de professora também, que depois ela foi dar aula em Frankfurt. Depois que ele morreu, ela foi morar em Baden-Baden, meio que assim, meio que é tirar dentes dela, né? Foi morar num lugar onde ela era calmo e digno. E mais tarde, ela acabou conseguindo esse emprego em Frankfurt, onde ela viveu até o fim da vida. Clara morreu em 1896. E o último conceito que ela deu foi em 1891. Então, com 72 anos. Ela sofreu, no final, de uma doença complicada, onde ela ficava muitas vezes imóvel, sentia muita dor para tocar. Ela viveu de tocar piano. Deu mais aulas no final da vida, mas sempre viveu de fazer turnê. E deixou uma marca profunda no século XIX. Junto com ela, outras mulheres, como a Jenny Lind, que ela, aliás, é uma das melhores amigas dela. Grande cantora, soprano, sueca, que ganhou muito dinheiro. A Jenny Lind fez numa turnê nos Estados Unidos, o que seria hoje, 8 milhões de dólares. Mas sempre tinham homens, né, em volta, de alguma forma, sugando, não tô querendo, sabe, fazer guerra dos sexos aqui não, nem dizer, ai, homens horrorosos. Não, tem muitas histórias bonitas também. Mas foi um tempo muito difícil para a mulher se posicionar assim. E pensa, uma mulher que teve tantos filhos como ela teve. A música, o cuidado dela, apesar até mesmo pela formação que ela teve em casa, com a técnica, com o burilar que ela fazia de todo o seu processo de interpretação, marcaram as próximas gerações, né? Os alunos dela acabaram sendo professores de outras pessoas e marcaram isso, né? Ela é a grande pianista da escola alemã de Leipzig. Ela recebia admiração de muitas pessoas, inclusive daqueles que pareciam que poderiam ser seus competidores, como, por exemplo, Franz Liszt. Teve uma fase, teve uma época que, justamente nesse período de 1854 a 1856, ela pediu, e depois de novo, ela pediu para Liszt para tocar em Weimar. Liszt organizou o concerto, ela tocou só Schumann, tocou Schumann com a orquestra de Liszt, Liszt regendo. E ele sempre muito generoso, pagou ela muito bem. Então, assim, ela corria atrás mesmo dos concertos, apesar de que ela não gostava muito de Liszt, né? Como compositor. Ela deixa para nós esse legado de mulher forte, eu não sei até hoje como é que ela conseguiu ser mãe, né? De, no final das contas, de sete crianças, e perdeu ao longo da vida um filho, né? Bem novinho. Depois, mais tarde, ela perdeu o Félix. A Julie morreu também. E ela, então, enterrou três filhos ao longo da vida. É isso, gente. Clara foi a nossa grande pianista, a primeira grande pianista, deixou para nós esse legado, uma grande pianista que leva a música dos compositores do seu tempo, deixa todo esse estudo do piano cuidado, documentado. E, claro, né? Os filhos dela foram essas pessoas que também nos trouxeram até aqui o que ela fez, né? Então, eu vou deixar com vocês, aqui no final, um videozinho, eu tocando humildemente, o concerto de Schumann, que ela gostava tanto, tá? Com a Academia Jovem Concertante, na sala Slemerlis, e aí vocês ficam pensando aí, em Clara. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL